Qual a diferença entre franquia de bagagem despachada e bagagem de mão? A bagagem despachada é aquela mala que vai no porão do avião. Ou seja, você chega no aeroporto e se dirige ao balcão da companhia aérea, entrega a sua bagagem, eles vão etiquetar, te entregar um comprovante e você vai ver sua mala só lá no destino final. Se você não tiver nenhuma troca de aeroporto ou uma parada longa durante a sua viagem. A bagagem de mão é aquela que vai juntinho de você. Você pode pôr em cima da sua poltrona ou embaixo do seu assento. Com relação a franquia, ou seja, o peso da mala, a capacidade para voos nacionais e internacionais é até 23 kg. Isso mesmo, até nos voos internacionais, até 23. Algumas companhias podem permitir um pouco mais e podem permitir um pouco menos. Fique bem atento a essa informação. E na mala de mão, você pode transportar entre 7 e 10 kg. Também vai depender da política de cada companhia aérea. Há algum tempo, a bagagem despachada se tornou um item opcional na hora de fazer a compra da sua passagem. Então lembre-se, confira as condições da sua passagem aérea antes do seu embarque para você não ter nenhum transtorno. Porque esses detalhes e outros você precisa conferir. Por exemplo, a dimensão da mala, o que você pode levar ou não. A Destino Viagens te ajuda com essa e outras dicas. A Destino Viagens te ajuda com essa e outras dicas. E aí